E aí moleque, aqui é o Dereck e cara, hoje voltamos com mais um vídeo e dessa vez voltamos aqui no MW3, sim, estamos em 2018, já lançou BO4, BO3, BO2, Ghosts, AW, IW e mesmo assim, sei lá, eu falei um milhão de CODs e mesmo assim estamos aqui no MW3 pra jogar, pera, quantas pessoas tem online que eu não vi? Tem duas mil seiscentas e sessenta e nove pessoas apenas, cara, meu Deus, que triste, como eu falei, tem muito COD novo pro pessoal jogar, né, e tem tanto mapa bom esse jogo, por que que vai cair Foley, mano, esse mapa é o pior? Ele dá um turn, né, mas o resto é tudo maravilhoso, eu amo todos, e puta, mano, eu tô com saudade desse jogo faz, sei lá, desde o último vídeo que eu não jogo esse jogo aqui, só que é um cara, puta que pariu, era um cara, mano, eu vi que era alguma coisa diferente ali, tá ligado? Só que eu não acreditei, mano, e cês viram, né, eu nasci, eu dei o pulinho, por quê? Porque no BO4, quando você nasce, tem que apertar duas vezes o A, tá ligado? Um pra pular aqui o cão, um pra sair o minimapa lá que aparece, então é, eu sempre faço isso agora, e chupa meu pau aí, buzzkill em você, no ovo de avestruz, o que que será que leva a pessoa de ter o nome na Xbox Live de ovo de avestruz, tá ligado? E cara, agora que eu tô acostumado com o BO4, não é só, tipo, apertar o A de novo ali pra pular aqui o cão, pular o minimapa, que eu faço, né? Caralho, olha esse doente, olha o ovo de avestruz, mano, o ovo de avestruz só sabe jogar assim, puta que pariu Ó lá, de novo eu pulei, caralho, que raiva, mano, me sinto mó idiota Quer ver que o ovo de avestruz tá ali ainda, mano? Ó, se liga, tá aqui a flecha Ó, e tá lá ainda, ó que babaca, tem um cara que me... puta que pariu, puta que pariu, calma Caralho, caralho, deixa eu matar o ovo de avestruz, mano Olha lá, de novo eu pulei, que raiva Mas então, uma coisa que toda vez agora eu percebo, quando eu tô jogando algum COD Uh, deixa eu pôr meu pau Ah, meu saco, velho Olha, eu pulei Tá, agora vai, uma coisa que eu percebo é que esses jogos aqui, esses CODs são muito, mas muito, mas muito mais fáceis Não fáceis, mas menos complexos do que... Deixa eu pôr meu pau Ai Aonde você tá? Caralho, eu nem sabia que tinha esse spot Olha o ovo de avestruz Mano, o ovo de avestruz Eu acho que é menos complexo, porque, mano, você ter que se rilar sozinho é um puta negócio diferente, tá ligado? Não diferente, eu já acostumei, essa porra vai vir em mim Puta que pariu, sai, sai, sai Não, 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 boa Aqui, esse doente mental Já não basta os hit markers que eu dei cacó, acho que ontem, né? Cês viram, mano? Sei lá, tinha dois minutos de... Filha do uma puta Por favor, ache outra sala, que não seja um mapa horroroso, tá ligado? Hoje eu não tô, puto, eu não tô O que me deixa puto é o jogo, sabe? É as partidas que eu entro, olha lá Mesma sala, mesma sala Eu nem ia falar porque eu estou feliz, mas eu estou feliz Eu vou falar sim, porque eu sou fã pra caralho dele Vai tomar no cu, todo cantinho tem um desgraçado, mano Então, eu tô feliz porque saiu o novo álbum do Lil Pipe Eu sou, tipo, fã pra caralho dele Vamos ver se acha before all, tomara aqui E o álbum inteiro, maravilhoso, se você gosta de rock, de estilo assim dele Mano, tá muito foda Tá, agora que eu já falei do meu amor, Lil Pipe Vamos ver se acha uma sala de before all Acho bem difícil, cês viram, tem 66 pessoas só na playlist Mas, se bem que, eu lembro de um vídeo que eu fiz Que eu joguei face-off E um veio, caralho, tem 9 pessoas na playlist só, mano Será que se eu procurar, acho Ih, olha lá, achei o The MLG Chicken Cara, isso não é o mesmo cara que eu joguei Nossa, olha, ele é de ok Pelo amor de Deus A conexão vai estar horrorosa Com certeza o host vai ser dele Mas então, será que não é esse cara que eu joguei no último vídeo, mano? Ó, tá mostrando que nós dois tá com duas barras Mas nem fodendo, tá ligado? Com certeza ele tá com uma conexão muito melhor Vamos lá, com certeza eu vou apanhar aqui Nossa senhora, que bala Mas que lag também, mas tudo bem Filha da puta Olha lá, olha lá Desgraçado Olha lá Mano, ele sabe os spawns Esse que é o problema É um filho da puta, tá ligado? Eu vou ficar camperando, velho Eu vou ficar aqui também atrás Ha, o que? Não Vai se fuder, cara Vai tomar no cu Eu acertei aquele tiro pra caralho Mano, ele sabe exatamente onde você vai nascer Olha isso Ele olha Vai tomar no cu Não tem como Nossa, ele tava ali, mano Imagina, pega Ui Toma aí, ô babaca Caralho Esse cara é horrível Quer dizer, horrível não, ele é bom Mas eu tô falando, ele é desgraçado Nossa, que lag, mano Que lag Toma aí, otário Ah, mano Para Para que eu acertei o primeiro tiro Vai tomar no seu cu Ah, mano, eu fico puto com isso Ele sabe que eu vou nascer aqui Cadê ele hardando aqui em mim? Ali, ó Olha lá Ele já tava hardando antes, mano Ah, não, velho Ah, não Olha isso E ele é o host, né Lembrando, lembrando disso Esse modo É o modo de filha da puta É o modo mais spawn trapper Que existe no mundo Tá ligado? Não tem como, velho Esse modo só serve pra te deixar puto Olha, eu vou ficar fazendo filha da putagem mesmo, meu irmãozinho Chupa o meu pau aí Vai com esse jump shot, seu otário Ah, eu acertei, mano Olha lá Chupa aí, ô filha da puta Tchau Não dá pra levar a sério esse cara não, hein, mano Esse cara aqui não é pra ser seu amigo, não Tchau Vai Nem com o host, amigão Ah Que bala Meu Deus Foi estuprado Não, essa deu dó, mano Não, 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 não Sério, essa foi mancada, velho Desculpa Caralho Caralho Mas já fudeu já Ele vai ganhar Porque não tem nem Eu acabei de te matar, velho Olha isso Ele nasceu Vai tomar no cu Vai se foda Esse cara é um puta de um otário Entendeu, essa é a verdade Se o host fosse dele Mas um pouquinho melhor eu ganho Sério Nossa, mano, olha isso Você percebe quando a conexão Foda-se Tchau Vou encerrar o vídeo Eu ia jogar mais uma? Ia Vocês viram, né O que eu ia falar É que é muito fácil perceber Quando a conexão é sua, né Porque vocês viram Acertei o tiro Pegou na hora Tipo, ah É outra coisa, velho Mas é isso, mano Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Escreve aí embaixo que COD você quer ver Você quer BO2 Mais MW3 BO1 BO3 Ou se você ainda não cansou de BO4 Sei lá Deixa aí que eu quero ver o feedback de vocês Beleza? Então é isso Dá seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Me segue no Twitter E é isso É nóis Falou E fui